Fala, pessoal! Beleza com você? Esse é o professor Mosean. Sejam todos bem-vindos a mais um videoaula do nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se e deixe seu like, porque assim você me incentiva a produzir mais conteúdos aqui para a plataforma. Vamos lá para mais uma questãozinha de razão e semelhança de triângulos. No triângulo ABC, os lados medem AB 9 cm, AC 11 cm, BC 15 cm. Um triângulo MNP semelhante ao triângulo ABC tem 105 cm de perímetro. O maior lado do triângulo MNP médio. Pessoal, você pode resolver essa questão aqui sem desenhar as figuras? Pode, pode resolver tranquilamente. Mas eu prefiro fazer as figuras porque assim você tem menos chances de errar e respeita a ordem dos lados, a correspondência dos lados. Vamos fazer um triângulo. A gente vai usar para montar. Vamos lá. Triângulo ABC. Advertis ABC. ABC. E aí, o lado AB vale 9 cm, o lado BC 15 cm, e o lado AC 11 cm. Semelhante ao triângulo ABC, o maior lado do triângulo MNP médio. Ora, gente, ele deu aqui no segundo triângulo o perímetro. Ele não deu os lados. Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, vamos ver quanto é o perímetro desse triângulo ABC. Vamos ver aqui. Eu vou chamar aqui de P de ABC. Perímetro de ABC vai ser igual a... O perímetro é a soma dos lados de um polígono. Então, vai ficar 9 mais 11, mais 15. Na hora que eu somo aí, eu percebo que o perímetro de ABC é igual a quanto? 9 mais 11 dá 20. 20 mais 15, 35. Opa! Um triângulo... Então, o triângulo MNP é maior, uma vez que o seu perímetro é maior. Então, eu vou fazer aqui um outro triângulo, semelhante a este primeiro, para que a gente possa trabalhar e resolver o que a questão está pedindo. Está aí. Fiz outro triângulo, um pouquinho maior. E como aqui é ABC, tenho que respeitar MNP. E a questão já deu o perímetro de MNP. Diz que é 105. E aqui a gente acabou de achar que é 35 o perímetro desse primeiro triângulo ABC. Beleza. E agora, professor, o que a gente faz? Pessoal, eu falei para vocês em outras aulas que quando você tem triângulos que são semelhantes, e a questão disse, semelhante ao triângulo ABC, quando você tem triângulos que são semelhantes, todas as suas medidas são preservadas proporcionalmente. Está certo? Então, medida de altura, medida dos lados, a medida também do perímetro, uma vez que o perímetro depende dos lados, também vai seguir uma proporção, vai seguir uma constante. Beleza? E como é que a gente vai conseguir descobrir quem é a razão de semelhança nesse caso? Simples. Nós não temos aqui os dois perímetros agora? Então, vamos fazer aí. O perímetro do triângulo MNP está para quem? Está para o perímetro do triângulo ABC. Ah, professor, por que o senhor colocou primeiro o MNP e depois o ABC? É porque eu quis. Poderia ter investido sem nenhum problema. Está certo? Isso aqui eu posso fazer na ordem que eu quiser. O importante é você respeitar sempre. Se começar com o primeiro triângulo MNP, em todas as outras proporções vai ter que estar em cima o triângulo, os valores do triângulo MNP. Se você escolher embaixo o triângulo ABC, todos os valores agora no denominador, nas razões que nós vamos formar aqui, tem que ser do triângulo ABC. Beleza? Então, como é que vai ficar? O perímetro do triângulo MNP, a gente já sabe, porque a questão deu, é 105. Está para o perímetro do triângulo ABC, que é 35. Se você lembrar e perceber, 105 por 35 dá um valorzinho exato. 105 por 35, 1 vezes 35 dá 35, 2 vezes 35 dá 70, 3 vezes 35, 105. Então, 3. Então, quer dizer o quê? Que a razão de semelhança do triângulo MNP para o triângulo ABC é igual a 3. Isso quer dizer o quê para a gente? De 3, já que aqui é 3, aqui é 1, de 3 para 1. Quer dizer o quê? Que esse triângulo MNP é 3 vezes maior do que o triângulo ABC. Está certo? Então, é 3 vezes maior do que o triângulo ABC. Isso significa que, como ele está querendo encontrar o maior lado do triângulo MNP, o que isso significa? O maior lado do triângulo MNP é correspondente ao maior lado do triângulo ABC. Quem é o maior lado aqui no triângulo ABC? É 15. Ora, se o maior lado no triângulo ABC é 15, na hora que eu vier aqui para o triângulo MNP, sendo que a razão é de 3 para 1, do triângulo MNP para o ABC, significa que o lado maior vai ser 3 vezes maior do que o do ABC. Então, e quem é o segmento correspondente ao BC, que é o maior lado aqui? É o segmento NP. Se aqui é 15, aqui vai ser 3 vezes o 15, que dá o quê? 45. Então, quer dizer que aqui o segmento PN, que é correspondente ao segmento BC, vai ter 45 centímetros de comprimento. Assim, o maior lado do triângulo MNP é 45 centímetros. Ah, professor, mas por que eu sei disso? Gente, é simples. Os lados são proporcionais. Se o maior lado é o BC, aqui vai ser o NP. Como o BC vale 15 e a razão é de 3 para 1, então, quer dizer que o segmento NP é o correspondente ao BC, 3 vezes 15 dá 45. Você quer ver? É só fazer os outros, está bom? Mas antes, marcando logo aqui a alternativa, item E, é de escola, para marcar os outros. Olha aí como é simples. Perceba, se aqui é 11, na hora que vir para cá, vai ser 3 vezes 11. Então, 33. Aqui, 9, 9 vezes 3, 27. Está vendo? 33, 27, 45. 45 é o maior lado, obviamente. Por quê? Porque o maior lado do triângulo MNP é correspondente ao maior lado do triângulo ABC. Beleza? Para mais vídeos como esse, siga o professor Bozeão. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!